Olá meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos, tudo bem? Tudo certo? Vamos aqui trazer mais um vídeo para você, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me esgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina para minha alma. Dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vim de Espírito Santo e vim de pomer da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria e do Amantíssimo Coração de São José. Suprema Majestade, eu venho na sua divina vontade, em nome de todos e para todos. Para gravar esse vídeo, com muito carinho, com muito amor, para você que está aí nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Nós sabemos que a oração do Pai Nosso Jesus ensinou aos discípulos naquela época, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa era a pronúncia correta. Mas depois do concílio Vaticano II, eles mudaram. Os homens, né? Quer dizer, para eles, pensou assim, não, vamos mudar isso aqui. Isso aqui não vale mais. Vamos tirar aqui, perdoai as nossas dívidas. Vamos colocar, perdoai as nossas ofensas. É bem melhor. Sendo que a mesma coisa, praticamente, né? Eles falam, né? Eles falam. Assim, eles dizem que é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, por que que eles mudaram, então? Não é? Então, o certo, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus ao profeta Pedro II, Bento da Conceição de Santa Catarina, ele explicou muito bem e falou muito sobre essa oração, que muitos estão rezando errado, né? Estão obedecendo aquilo que o concílio Vaticano II colocou, que tirou, que Deus colocou o correto e colocou aí, né? A vontade deles, né? E sendo que a palavra de Deus é bastante concreta. Não tireis um J, né? Não devemos tirar um J da palavra de Deus. E na mensagem do dia, deixa eu ver aqui, para trazer para você. Na mensagem do dia 28 do 3 de 2005, com o título, O Pai Nosso, olha o que Jesus disse ao profeta Pedro II. As leis sagradas deixadas por Jesus Cristo são puras e santas, e que nenhum homem poderia ter mudado. Mas, já que mudaram muitas palavras, esses que vêm distorcendo, dizendo que é a mesma coisa, estão errados. É aquilo que a gente falou, né? Quando a gente vai dizer para eles, por que que vocês mudaram a oração do Pai Nosso? Tiraram, perdoaram as nossas dívidas e colocou, né? Perdoaram as nossas ofensas. Eles vão dizer, não, é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, então por que que mudou, né? O concílio Vaticano II mudou muita coisa dentro da igreja, tirou muita coisa e isso é errado. Tiraram o sacrário, mudou a liturgia, né? Hoje, estão, né? Hoje, eles mudaram a liturgia, estão celebrando uma missa diferente, voltada mais para o protestantismo, para a teologia da libertação, e são poucas pessoas que notem isso. E olha só o que Jesus está dizendo aqui. Alguém, sendo devedor, tem que pagar. E não só pedir perdão pelas ofensas. Ofensa já diz tudo. Esta palavra vem ofendendo mais a Jesus, porque além de não querer pagar, pelo que deve, ainda tem coragem de dizer, perdoe as minhas ofensas. E você, reza o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas e acha que está rezando correto. E acha que a oração está certa? Não está certa coisa nenhuma. Eu vou te provar isso biblicamente, falando aqui para você, que não é correto quando a gente se reza o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas. Vou falar na Bíblia, porque muitas pessoas dizem, ah, mas aonde está na Bíblia isso? Onde está na Bíblia aquilo? A gente falando biblicamente, as pessoas não têm dúvida, né? E eu estou confirmando aqui no livro A Palavra Viva de Deus, nessa mensagem de Jesus, dia 28 do 3 de 2005, ao profeta Pedro II, com o título O Pai Nosso. E ele diz ainda, este modo machuca a bondade de Deus. A nenhum país que empresta dinheiro, o devedor irá dizer, perdoe o que venho lhe dizer. Quero dizer-te que, pelo que vou te falar, nada te devo. E se achares que estou te ofendendo, procura teu direito. É isto que Jesus virá cobrar. Pediu para nós deixarmos o Espírito, melhor, pediu para nós deixarmos escritos suas palavras, principalmente sua oração, com todas as palavras que saíram de sua boca. E ainda pediu que não mexesse em uma só vírgula. E hoje, eles mexeram em tudo, praticamente. Conselho Vaticano II, não agrada mais a Jesus. É uma vitória para Satanás, o Conselho Vaticano II, como Nossa Senhora disse numa mensagem. Então, você que reza o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, e está ouvindo esse vídeo, e continuar rezando, você está ignorando a verdade. Porque a Palavra de Deus é bastante concreta. Eu, antigamente, eu rezava o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas. Mas, depois que eu tive esse conhecimento, nunca mais eu rezei. Sempre procuro rezar, perdoai as nossas dívidas, fazer o correto. Se você está sabendo a verdade agora e continua ignorando, você está ignorando a verdade. E a Palavra de Deus é bastante concreta. Pois diz, não devemos tirar uma só vírgula da Palavra de Deus. Olha só. E ele ainda vai dizer, o Pai Nosso é o maior documento que ele deixou sobre nós. É só meditar bem. Se quiseres salvar tua alma, mude já, rezando o Pai Nosso, que ele nos ensinou. Olha que o tempo é curto. Não fiques com medo de falar a todos, dizendo, Jesus está a caminho, mas quer ouvir a sua boca, o Pai Nosso, como ele deixou. Agora, falando biblicamente para você, né? Tem pessoas que dizem, Ah, mas onde é que está na Bíblia isso? Onde é que está na Bíblia aquilo? Ah, não está na Bíblia. Então, eu não posso acreditar. Tem gente que, mesmo você falando, não acredita. Na Bíblia, em São Mateus, capítulo 6, 12, diz assim, Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Está aí a palavra certa, né? Então, assim, nesse tempo, né? Jesus estava ali reunido com os discípulos e estava ensinando ele esta oração, né? O Pai Nosso é uma oração profundamente enraizada na tradição judaica. Também os judeus chamavam, os chamam, né? De Deus Pai Nosso. Numa primeira leitura, as palavras dessa frase nos cativam. Então, podemos pedir a Deus, né? Que Ele perdoe nossas dívidas, como sugere o texto grego. Da mesma forma como nós mesmos conseguimos perdoar aqueles que apresentam alguma pendência contra nós. Nossa capacidade de perdão é sempre limitada, superficial, condicionada. Se Deus nos tratasse de acordo com a nossa medida, isso significaria uma verdadeira condenação. Por isso, irmãos, vamos todos rezar o Pai Nosso correto. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não mais perdoai as nossas ofensas. São Mateus 6, 12. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua satisfação. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Salve Maria Imaculada. Salve o Glorioso São José. Salve Maria Imaculada.